A Pecoense anunciou a contratação do jogador aí de 34 anos. Coloca as imagens pra gente aí. 24º reforço da temporada. Ele defendeu no início desse ano a portuguesa em São Paulo. Disputou o Campeonato Paulista, a gente tá vendo imagens dele aí com a camisa da portuguesa. E tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, o Vasco, o Atlético Mineiro. No ano passado foi campeão da Série B do Brasileiro com o Vitória. Lá ele fez 20 jogos, 10 como titular, 10 como reserva, marcou um gol e deu uma assistência. Giovani Augusto assinou o contrato definitivo até o fim de abril de 2025. No fim da manhã de hoje, a Chapecoense enviou um pronunciamento do jogador, a gente confere agora. Primeiro, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar podendo vestir mais uma camisa pesada do futebol brasileiro. Agradecer aí a todos que me receberam super bem. Tenho vários amigos no clube, pedi várias informações e o que me passaram foi realmente o que eu encontrei aqui. Então, o que eu posso dizer para o nosso sucedor é que eu estou muito feliz e motivado. Espero junto com meus companheiros a gente conseguir fazer agora um grande segundo semestre aí. E levar a Chape novamente ao devido lugar que é na primeira divisão. Como todos sabem, um clube sólido que fez história e continua fazendo aí no futebol brasileiro. E aí, Badano? Pronunciamento. Pronunciamento, é. Pronunciamento. É porque não tem pergunta feita pela imprensa, né? Só manifestação do jogador. É, um pronunciamento. Inclusive, desde que acabou o estadual, né? Bem lembrado pelo nosso querido Rodrigo Goulart, nosso colega da Rádio Chapecó e de Área do Iguaçu. Desde que a Chapecóense foi eliminada no início do mês passado. Não teve mais. Nine. Não tem entrevista. Coincidência ou não, depois da vinda do... Tu estava de férias, do Marcos Vinícius Beck Lima esteve aqui. A gente teve que entrevistar, fazer algumas perguntas, né? Que eram pertinentes para o momento. Mas tem que perguntar. Depois de lá pra cá, não teve mais entrevistas, nem coletiva e nem visitas aos veículos de comunicação. Mas em relação ao Giovanni Augusto, chega com uma esperança, uma expectativa muito grande. É jogador que estava atuando, que estava jogando, que normalmente joga bastante, né? Daquele tipo de jogador que faz poucos jogos por temporada. E estava jogando em bom nível num campeonato paulista, que é muito difícil. Então, tem currículo, tem 34 anos, tem muita lenha pra queimar. E já está treinando, inclusive, hoje pela manhã, o Humberto Lousa, ele comandou um coletivo. E ele treinou no considerado time titular, né? Então, sábado, 4 horas da tarde, privilégio do sócio torcedor, contra o Ipiranga de Elixim na Arena Condá. Nós vamos ter a oportunidade de ver este novo time que está sendo formado pelo Humberto Lousa. Inclusive, muito provavelmente, com a presença do Giovanni Augusto. É isso, Badal, você falou, né? Acho que o Pecoense divulgou como vai funcionar o Amistoso no sábado. A entrada pro Amistoso contra o Ipiranga, 4 horas da tarde na Arena, vai ser apenas para sócios torcedores que estão em dia com o clube. Então, é uma vantagem para o sócio torcedor. O acesso vai ocorrer pela entrada da arquibancada social, lá na rua Condá, quase na esquina com a Clevelândia. Mesmo os sócios da geral vão acessar por ali, que vai ser a ala que vai estar liberada. Menores de 12 anos não pagam o ingresso, mas precisam estar acompanhados de um sócio e com um documento que comprove a idade. Os portões serão abertos às 2 da tarde. Uma forma da Chapecoense valorizar o sócio, Badal. Porque, desde que acabou o estadual, o sócio continua pagando. Exatamente. E tem essa vantagem. Tem esse privilégio. Achei, particularmente, uma atitude corretíssima. Muito correta, muito correta. Até porque no Campeonato Catarinense se vendia pouco ingresso. Poucos ingressos eram vendidos, até nos jogos do Campeonato Estadual. E aquilo que o Dudu falou, os sócios, o sócio tranquilinho e fiel continuou pagando, mesmo sem ter jogo. Então, esses vão ter o privilégio de poder, naturalmente, assistir Chapecoense e Ipiranga, sábado, 4 da tarde, na Arena Condá. É uma boa decisão da diretoria. Badal, a gente estava falando sobre as entrevistas, a gente solicitou para a Chapecoense a vinda do Humberto Louser aqui para falar com a gente. Está tudo marcado para amanhã. Que ótimo. Então, amanhã teremos um... Conversar com a gente e com os torcedores da Chapecoense, né? Com os torcedores da Chapecoense que estão querendo ouvir aí, porque o torcedor confia muito no Humberto Louser. Tem muita esperança no trabalho do Humberto Louser, então... E temos que começar a criar ambiente, criar clima, diminuir a distância do clube para o torcedor, porque amanhã depois começa, hoje é dia 3, daqui a 15, 16 dias, começa o Campeonato Brasileiro da Série B. É preciso começar a mobilizar e motivar o torcedor já para a estreia que será em casa contra o Ituano. Inclusive, quem quiser mandar perguntas para o Humberto Louser, nosso número na tela aí, ó, 991-50-14-82, já pergunto o que é que quer saber do... Texto, vídeo... Texto, vídeo, como quiser, o pessoal quiser aí, o pessoal manda, o pessoal está em casa. Está aí a oportunidade. É, já pergunto para o professor aqui que a gente repassa as perguntas e certamente o Humberto Louser vai responder para a gente.